Eu quero mais dinheiro pra saúde e educação Na copa, na copa, na copa eu abro mão Eu quero mais dinheiro pra saúde e educação Na copa, na copa, na copa eu abro mão Eu quero mais dinheiro pra saúde e educação Vem pra rua, vem pra rua, vem pra rua Vem pra rua, vem pra rua Eu vim aqui só pra te ver Eu vim aqui só pra te ver Eu vim aqui só pra te ver O Abraão cadê você? Chega de panelinha, chega de panelinha, chega de panelinha... Aqui, galera, aqui, aqui, galera, aqui, galera, aqui, galera, aqui, galera... Aqui, galera, aqui, galera, aqui, galera... Aqui, galera, aqui, galera, aqui, galera, aqui, galera... Aqui, galera...